Aê, meu lado, eu tô nem enganado, eu tô nem enganado, eu tô nem enganado, eu tô nem enganado, Aê, meu moleque! Tendo no pandeiro, lá e a alugia de novos, e aqui nós vamos ao Adão! Onde eu tenho, vou pra mim ter passaa, caralho, quem me dera poder de você, eu não faço a do cruel, Ficaria tão feliz, seria eu ir de boca no mel, vou correr doz 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 doz, Hoje, vai, vou chegar! Hoje, eu tenho enganado No primeiro ao dia Qualquer motivo pra se libertar E chegar No facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por hoje eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por hoje eu tenho Vontade de passar Só que não tô de caiteira E tem volta pra camada E quem não tem se virar E quem não tem se virar E quem não tem se virar E isso aqui é um jogo de caipira E tem volta pra camada E quem não tem se virar Mas quem não tem se virar E quem não tem se virar Hoje eu tenho um pouco é loucada E eu tenho um pouco é lavada Mas hoje eu tenho um pouco é focada Um pouco é fogo também é jogada Já me deixo minha pra criança E eu só tenho ali de papassar Já me deixo um jogo de caipira E isso aqui é um jogo de caipira E tem volta pra camada E quem não tem se virar Mas quem não tem se virar Mas quem não tem se virar Mas quem não tem se virar E quem não tem se virar E eu te dou meu bem E eu te dou meu bem E fiz a mato nessa dança Pesados de qualquer caminho Faz passeio de criança Paguei balançando carinho E eu te dou meu bem E eu te dou meu bem E eu te dou meu bem E sai do capô Por agora um homem pra sair Eu te dou meu bem E 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 eu te dou meu bem Me útil, meu bem, me útil, meu bem Seu dia, meu coração foi consultado Para saber se eu lhe errado Será que é que é só desistir Meu coração, meu coração de mania de amor Amor não é fácil achar A marca do Brasil em casa se fecha contigo Só o amor pode apagar A marca do Brasil em casa se fecha contigo Só o amor pode apagar A marca do Brasil em casa se fecha contigo A marca do Brasil em casa se fecha contigo Só o amor pode apagar A marca do Brasil em casa se fecha contigo Só o amor pode apagar A marca do Brasil em casa se fecha contigo A marca do Brasil em casa se fecha contigo A marca do Brasil em casa se fecha contigo Só o amor pode apagar O meu coração como é A marca do Brasil em casa se fecha contigo Depois o rio que passou em minha vida, meu coração me deixou amadar. Depois o rio que passou em minha vida, meu coração me deixou amadar. Também mais. Ai, 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 eu sou o samba, lavando o fogo, sou eu mesmo, sim, senhor. Eu sou o samba, eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o samba, alegria, para brilhão, de coração brasileiro.